oi, eu estava lendo as mensagens e você ligou, fala oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. 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 Onde está a peça de reposição? Oi, oi. Não está em Manchester. Não está em Manchester. Não está em Manchester. Oi, oi. 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 Vai ter que ser em duas carretas de qualquer forma. A carreta que tem aqui é cinco. Vou levar três, tu leva três. ou pode vir com esse carro se você quiser que eu acho que não é meio ruim pra entregar com carro pequeno aí no gelo, vai ser foda tu resgatou o Azov ah é não tem problema não, quando chegar aí é só trocar exatamente não tem problema não, não tem problema não, não tem problema não tem problema não, não tem problema 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 é só comprar um carro novo É engraçado que eu joguei e já estava zerado os preços dos negócios. O que é que eu vou colocar aqui? E aí com esse aqui Ainda veio pra cá não? Oi? Não, não É peça de reposição Ah, deve ter outras menções que vai precisar Mas a carreta já tá aqui pra poder ir lá pegá-la Ah, deve ter que ir lá pegá-la Ah, deve ter que ir lá pegá-la Ah, deve ter que ir lá pegá-la Ah, cadê? Ah, deve ter que ir lá pegá-la pegá-la Ah, deve ter que ir lá pegá-la 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 O que é que está fazendo aqui? Está aqui, está indo para bem. Exatamente. Principalmente quando buga e vira a chance para baixo. Canali. Não é carretar. Entra aqui da frente. Vamos embora. Ah? Nem aí não, cara. Nem aí não. O que é que você está fazendo? Send, clear, signals. Send, clear, signals. Send, clear, signals. Já é a primeira. Não. Não, não. Eu vou parar. Vou iniciar lá de novo. Vamos ver. É. Você está fazendo outra missão? Olha lá. Olha lá na live. A primeira é essa aqui, olha. O nome da missão lá. Está junto, cara. Está aqui, olha. São peças de reposição que tem que pegar. São seis peças de reposição. São duas em cada lugar. Lá em SEO. São dois. Ah, então pega essa aí. Então faz essa. Vou e puxa outro carro aqui. Relaxa. Faz essa aí então. Eu faço essa aqui. Vamos ver. Relaxa. Tu vai lotar essa carreta aí? Dois espaços. Ocupa dois espaços. Quer que eu fique. Quer ficar com essa carreta aqui então aí? Não. Vai precisar de duas carretas. Calma aí então. Eu vou botar as carretas aqui. Calma aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Já tem uma aqui já. Perto de você aí. Vou abrir. Vou pegar outra. Vou botar as carretas para fora aqui. A missão que eu estou fazendo. Eu vou carregar. Eu vou ter que carregar. Seis peças. De reposição. Só que uma carreta só. Não vai dar. Eu vou precisar de um espaço. E uma de umas carretas. Para levar para esse rojo. A tua para levar para esse rojo também. Faz as tuas contas aí. Vê se vai sobrar. Um espaço aí. Para mim. Ou. Tu vai precisar de quatro espaços. Tu entendeu? Então. Vou fazer o seguinte. Calma aí. Não. Não dá. O que é que eu leve alguma coisa? Eu já levo aqui. Porque. Eu vou ter quatro de espaço. Cara. Eu vou. Vou pegar. Eu vou usar duas carreiras. Veja bem. Vou usar duas carreiras. Só que eu vou usar. Só seis. Vai sobrar quatro aqui. Entendeu agora? Então. Me dá. Me dá. Me dá. Eu consigo levar. Duas. Quer que eu leve duas? Te adianta? Não, cara. Eu vou passar aí. Vou pegar duas. de dois. Então. A outra. A outra. Do. Do. O segundo caminhão tá aí, já deixei aí contigo. Tá aí do lado aí, pô. Você quer... Você quer que eu leve uma vida? Então, ó, a tua missão são três. Ah, vai precisar só mais uma só? Pô, tu deu mole, hein? Eu podia ter tirado uma lâmina daqui e metido uma lâmina ali, ó. Uma viga ali, ó. Aí eu levava a lâmina pra tu, mas tá bom, vou levar a viga. É a viga pra carregar? Vai precisar? Uma viga só? Ah, tá. Uma viga só então, né? Posso... Beleza. É, que eu vou lá pegar as seis peças de reposição. Vou montar mais um caminhão pra me levar. Não, tá ali pro outro aqui. Tô levando a viga já. Eu vou entrar por lá mesmo. Tô levando a viga já. o que a gente se resolve, cada um levando duas carretas dá para fazer as missões rapidinho você quer? então fica com esse aqui porra se tu quer eu puxo esse ai, puxa esse aqui porra pra mim tanto faz, eu só vou precisar de um espaço numa carreta lá eita, eita então aqui eu só vou precisar de um espaço vou botar outra carreta igual a essa aqui pra poder pegar 5 peças de reposição rápida tu entendeu ou não? me dá ele ai, solta ele ai o estepe solta o estepe fica com o outro pega o outro caminhão é esse ai que ta ruim né, pega o outro caminhão, sai desse ai saiu? tá, eu vou levar esse aqui e tu pega o outro por que? tem um espaço que eu to precisando tem espaço aqui nesse aqui entendeu? é porra, eu to te falando pega o outro lá agora que caralho que caralho o louco, fui manobrar aqui e ele não virou não não, vou trocar essa porra, ta maluco? o louco velho, vou desengatar aqui não, pra mim ele dá pra mim ele dá rapaz de boa tô louco, não, vai embora é louco, vou pegar outro aqui tem um monte aqui, pô caralho tá aqui pertinho da garagem? vamos trocar, pô tá aqui pertinho da garagem de um espaço só é, pra mim a peça de reposição ocupa só um espaço, não é isso? vai passar direto? .. 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 Oi? Não, não, não. Amém. A gente tem dificuldade de subir também para dar as trilhas de metade. Amém. Agora vamos lá. Tu já está com o Step, o Step e o Frontline, né? Estou fazendo dois caminhões. Vou puxar o outro aqui. Vamos lá. Esse é o último caminho. Agora a gente tem que pegar o caminho para o mapa. O caminho é espalhado no mapa. Cada um tem sua carreta. Olha o tempo. A gente tem que pegar o CANG. Encontrar o nosso esquema. A gente tem que pegar o tamanho do tamanho do tamanho. Mite. Agora vamos lá. Morri. Vamos lá. 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 E aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.